E agora pra fazer sua festa sem ele, Fiquem Silvano Neto de Mazagão Novo. Manda beijo molhado. Agora eu sei porque ele é rei, é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez, DJ Dinho é demais. A tribo vem pro Tupinambá, treme terra do Pará. A curtição DJ Toninho faz, e agora o rei vai tocar. DJ Dinho, no altar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima da galera tocar. Agora eu sei porque ele é rei, é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez, DJ Dinho é demais. DJ Dinho, no altar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima da galera tocar. Agora eu sei porque ele é rei, é o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez, DJ Dinho é demais. A tribo vem pro Tupinambá, treme terra do Pará. A curtição DJ Toninho faz, e agora o rei vai tocar. DJ Dinho, no altar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima da galera tocar. DJ Dinho, no altar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima da galera tocar. Eu hoje vou curtir com o meu amor, ela é minha princesinha, princesinha de senhor. Além de princesinha, dona do meu coração, quem quiser me namorar, não tem pra ninguém não. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa, é alegria, do teu lado quando estou. Eu sou sua princesa, dona do seu coração, meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer, você longe de mim, você é o meu amor, meu início, meu fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa, é alegria, do teu lado quando estou. Lima Neto e Cíntia de casa, pra você que está amor. Eu sou sua princesa, dona do seu coração, meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer, você longe de mim, você é o meu amor, meu início, meu fim. Paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de coração. Amor, meu grande amor, tudo é festa, é alegria, do teu lado quando estou. DJ Silvano Neto Sei que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu e o inferno que entrou na minha vida, és da solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos, estou sem direção, inesperado, desamor. Diz o que eu preciso, não me mata de saudade, vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti, não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinha esperando você, quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti, não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinha esperando você, quero você essa noite pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero você perto de mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Sei que vou sentir o sofrimento do passado, esse meu orgulho arrependido por eterno. És o céu e o inferno que entrou na minha vida, és da solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos, estou sem direção, inesperado, desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade, vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti, não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinha esperando você, quero você essa noite pra mim. A minha vida é nada sem ti, não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinha esperando você, quero você essa noite pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. Eu também te quero bem assim, quero todinha só pra mim. DJ Silvano Neto Vim você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou Que você só você é meu grande amor, esperei você, esperei você voltar. Da minha paixão você não voltou, coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar, o quanto eu te amo, as minha paixão. És o meu primeiro amor, vejo tão feliz estou, quero te encontrar e te namorar. A incêndio, a incêndio, a incêndio, o fenômeno do nerd, nerd, nerd. Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou Que você só você é meu grande amor, esperei você, esperei você voltar. Da minha paixão você não voltou, coração ficou na triste solidão. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar, o quanto eu te amo, as minha paixão. És o meu primeiro amor, és o meu primeiro amor. És o meu primeiro amor, hoje tão feliz estou, quero te encontrar e te namorar. Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar, o quanto eu te amo, as minha paixão. És o meu primeiro amor. DJ Silvano Neto Sinto um amor perto de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi me andando amor, a sua falta a solidão não completou. Lembro os momentos que aqui passei, qual seu lado que me apaixonei. Era tão lindo o nosso amor, meu bem, não me diga que acabou. DJ Igu, eu vou te amar, com o que sou eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver, DJ Igu, Luque, sou eu amo você. Anda, pipi! Lindo que foi tão bom assim, de ter você tocando para mim. DJ Igu, nosso amor, eu não sei, ele nunca se acabou. O que suma é quem vai tocar, a canção que me faz sonhar. Eu te amo, vou dar amor. Meu bem, não me diga que acabou. DJ Igu, eu vou te amar, com o que sou eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver, DJ Igu, Luque, sou eu amo você. DJ Igu, eu vou te amar, com o que sou eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver, DJ Igu, Luque, sou eu amo você. DJ Igu, eu vou te amar, com o que sou eu quero ficar. DJ Igu, eu vou te amar, com o que sou eu quero ficar. Não dá mais, eu não consigo ver, me traz o seu sorriso. Vem me amar, esse do nosso amor, ele não pode ter fim assim. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não se vá, eu quero ter você aqui. Por isso não me deixe, esse João toca pra mim. Bom, DJ Igu, eu já sei, DJ Igu, Luque, vai tocar. Com o mini tupinambar, é o mini tupinambar. Uh, 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 uh. Você vai sentir, eu treme, terra. Yeah! Não dá mais, eu não consigo Vem me traz o seu sorriso Vem me amar E se no nosso amor Ele não pode ter um fim assim Onde estás? Me dê um toque Vem me amar Eu te desejo Não se vá Eu quero ter você aqui Por isso não me deixe Esse som toca pra mim Com DJ Igreja e J6 DJ Eduardo vai tocar Com o Mini Tupinambar É o Mini Tupinambar Você faz sentir Eu tremo em terra DJ Silvano Neto Já tentei dizer só expressando com o olhar Mas não adiantou não Você não conseguiu decifrar O que eu quis dizer Pra você Oh meu bem não posso lhe ouvir agora Vem escutar o que você tem pra me dizer Não perca seu tempo falando besteiras Eu tenho mais O que fazer Vou sair para o novíssimo Tupinambar Ver o Otávio Mirabolante DJ Tinho Tony e Wesley A tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambar Fazendo minha declaração de amor Pra você minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico O novíssimo Tupinambar 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 Banda só na moral Vou sair para o novíssimo Tupinambar Ver o Otávio Mirabolante DJ Tinho Tony e Wesley A tocar Essa música assim tão especial Que toca no fundo do meu coração Até que essa voz não me é estranha E demonstra tanta paixão Esse sou eu aqui No novíssimo Tupinambar Fazendo minha declaração de amor Pra você minha princesa Com as notas da minha canção Espero tocar no seu coração Pra fazer você se apaixonar Como se apaixonou pelo cenário futurístico Do novíssimo Tupinambar 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 Me apaixonei Me apaixonei, eu sei E agora não volto atrás O teu jeito de ser Me enlouqueceu de vez Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Te confessei Te confessei amor Que você me Me sentiu Não teve Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou Já me marcou o teu sorriso E o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Quero você Sei que vou Te conquistar Banda Banda 2 Tempais DJ Silvano Neto Banda Fruto Sensual Se pensas que me engana Já negando a sua paixão Te entregas facilmente Se me olhas sem razão Fizeste conhecer o mundo inteiro E nem encontraste nada mais Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor Mas voltarás E relembrando as canções Que um dia eu fiz pra ti Como fosses capaz De dar minha vida e levar meu amor São as canções do nosso amor Deixem o som que toca o sedutor DJ Batim eu vou pedir Que faça essa declaração Eu sei que algum dia Você vai ouvir essa canção de amor Estando arrependido Vem correndo Inflorando meu perdão Do jeito que te amo Vai tragar-me de corpo Alma e coração É com Gilson É com Gilson E com DJ Batim uma grande revelação Gilson Tomando o sedutor que contagia hoje o som Se pensas que me engana Jornal da sua paixão É máquina total Simplesmente uma loucura É máquina total Simplesmente uma loucura De joelhos De joelhos peço fique Tento parar o tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes me entreguei E a oito braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre-se O objetivo de ir Mais de nada Anda Amazonas Pois eu me ponho a pensar Em nosso amor e nos momentos que passamos Assim arrependido a cantar Meus sentimentos nessa história de quem amo Sei que às vezes eu falhei Em sua vida quase sempre eu estava ausente Mas entenda que sempre eu te amei Vamos pra aventura o que existiu entre a gente Eu só te peço não me ligue nunca mais Não quero ver-te ou saber que estás presente Porque você ainda está em meu coração Mas teu motivo para voltar a que enche E é pra te crer que teu amor não vai passar Mas teu orgulho vai me levar a esquecente Não te prometo que também eu vou ficar Mas em sua vida não vou mais estar presente Não vai embora, ai, 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 amor 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 DJ Silvano Neto Alô, minha princesinha, quem está ligando é o teu gatinho Alô, minha princesinha, quem está falando é o teu benzinho Sou eu, tô te ligando, quero falar com você Tô saudade, tô chorando, eu só quero é te ver Tô saudade, louca, louca o meu coração Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão Tô chorando, meu benzinho, que eu estou chegando Quem eu amo loucamente, meu amor, só é você Sei que a saudade, louca, mora no seu coração Vem depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor Estou chegando, meu benzinho, pra te tirar dessa solidão Estou eu, seu amor, moro no seu coração Vem depressa, vem correndo, vou tirar minha solidão Tô chorando, meu benzinho, que eu estou chegando Quem eu amo loucamente, meu amor, só é você Sei que a saudade, louca, mora no seu coração Vem depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão Ada e o sonho, e a linha Nós somos a revelação do Pará Alô, minha princesinha Alô, minha princesinha Quem está ligando é o teu gatinho Alô, minha princesinha Quem está falando é o teu benzinho Só eu estou te ligando, quero falar com você Com saudade, estou chorando, eu só quero é viver É uma saudade, louca, mora no seu coração Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão Estou chorando, meu benzinho E eu estou chegando, quem eu amo loucamente, meu amor, só é você Sei que a saudade, louca, mora no seu coração Vem depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor Estou chegando, meu benzinho Estou chegando, meu benzinho Pra te tirar, dessa solidão Estou eu, seu amor, mora no seu coração Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão Estou chorando, meu benzinho E eu estou chegando, quem eu amo loucamente, meu amor, só é você Sei que a saudade, louca, mora no seu coração Vem depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão E meu amor, vem meu amor Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor Está chegando, meu benzinho A sua saudade, vai estar solhando DJ Silvano Neto Banda, beija o molhado, é pura emoção Não vá embora não, termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vá embora não, pois você é tudo Talvez num beijo a gente se complete Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você Você fez algo de errado, te peço que me entenda E eu não tive outra chance Tudo isso, meu mar até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso, meu mar até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar E não há ninguém Não há ninguém nesse mundo Que me faça viver sem ter você O segredo do abril eu conheço É tudo triste Sem ter você por perto Tudo isso, meu mar até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso, meu mar até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Volta pelo amor Estou sofrendo, estou aqui Na vida sem você, estou aqui E eu sempre te amei Eu não te esquecerei Volta pelo amor Estou sofrendo, estou aqui Na vida sem você, estou aqui E eu sempre te amei Eu não te esquecerei Tudo isso, meu mar até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Tudo isso, meu mar até todo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Eu não te esquecerei Eu não te esquecerei